O Operador Nacional do Sistema Elétrico recomendou ao Governo Federal que o horário de verão volte. A repórter Maria Manso tem os detalhes. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. O horário de verão voltou a ser discutido por causa da seca que atinge todo o país. Suspenso desde 2019, o horário de verão adianta uma hora os relógios, protelando o momento em que a maioria das pessoas acende a luz e liga os eletrodomésticos. Segundo o governo federal, não há risco de faltar energia este ano por causa da estiagem. Mas a sugestão da medida seria para garantir a segurança do sistema e evitar que a tarifa para o consumidor precise ficar mais cara. A decisão final é do presidente Lula, que vai receber um relatório com todos os prós e contras. Além das questões econômicas e ambientais, ele também deve levar em consideração que neste ano temos eleições em todo o território nacional. A decisão deve sair nos próximos 10 dias, Aldo. Está ótimo, Maria. Obrigado pelas informações. Obrigado. 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 Obrigado.